Se a vida nos dá um amor Viver eternamente Eu tenho marcas de paixão Que não sai da minha mente O teu sorriso é meu sorriso Eu aprendi a você Foi Deus que trouxe um amor Somente para mim E as cores têm seus perfumes E os fracos, os seus costumes E vi que o sol tem sua claridade E na justiça a sua verdade Eu olho nos olhos e posso perceber Que o amor que eu sinto por você O universo é pequeno pra nós dois E viço de verdade luz E tudo que tem de você O tempo nos recebe a outra dimensão Se um dia Nos meus sonhos Eu vou te encontrar Porque sei que eternamente Tirei te amar Se a vida nos dá um amor Pra viver eternamente Eu tenho uma grande paixão Que não sai da minha mente O teu sorriso é teu sorriso Eu aprendi a amar vocês Foi Deus quem trouxe um amor Somente para mim E as cores têm seus perfumes E os fracos, os seus costumes E vi que o sol tem sua claridade E na justiça a sua verdade Eu olho nos olhos e posso perceber Que o amor que eu sinto por você O universo é pequeno pra nós dois E viço de verdade luz E tudo que vem de você O tempo nos recebe a outra dimensão Pra gente viver Se um dia Deus te levar de mim Sei que vai me esperar Início ao fim Nos meus sonhos Eu vou te encontrar Porque sei que eternamente Deixar Se um dia Deus te levar de mim Sei que vai me esperar Início ao fim Nos meus sonhos Eu vou te encontrar Porque sei que eternamente Deixar Se um dia Deus te levar de mim Sei que vai me esperar Início ao fim Nos meus sonhos Eu vou te encontrar Porque sei que eternamente Deixar Jamais 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 Jamais